Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos fazer mais um bordadinho aqui pra enfeitar os nossos tecidinhos, ó, quando nós fazemos o nosso barrado? Olha só, olha só, como que fica aqui, ó. Esse aqui, como é, né, tem esse barrado aqui, o crochê branco, eu fiz aqui em cima branquinho também, olha só. Olha só, fiz em um, fiz em outro aqui, olha só, pra vocês verem. Tô tentando mostrar bem de pertinho pra vocês verem, olha só, certo? Aí, eu fiz ele também aqui, ó, num verde, num tecidinho bem inferior aqui, ó, e verde, pra vocês verem que dá pra fazer em qualquer lugar. Em qualquer, o trabalhinho dá pra fazer em qualquer tecidinho, ó, mesmo o tecidinho bem simples, olha só. Certo? Então, vamos lá fazer esse enfeitinho pra nós enfeitarmos, né, os nossos barradinhos, porque depois pode fazer um barrado bem simplesinho, mas coloca um enfeitinho assim, ó, fica bem legal, certo? Então, vamos lá, que eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu fiz. Vamos pra mais um bordadinho, olha só. Eu peguei esse pedacinho de tecido aqui, ó, um pedacinho de tecido que tá descartado aqui, mas como é pra tirar a amostrinha, então, sem problema. Ele é tudo tortinho, olha, mas não repara, não. É pra tirar a amostra, pra ensinar vocês, pra vocês fazerem o pano de prato de vocês aí, tá ok? Olha só, aqui também, olha, eu vou fazer um desfiado, olha. Eu desfiei aqui, olha, pra tirar três fiozinhos, tá bom? Olha, eu já tirei dois e deixei um aqui cortado, ó, pra eu tirar junto com vocês, olha. Assim, eu vou tirar três fiozinhos, olha só. Pronto, olha só, ficou tirado três fiozinhos, não sei se tá dando pra ver aí direito, certo? Então, vamos lá. Aí, pra eu fazer esse bordadinho, olha só, eu vou usar uma agulha comum mesmo. Se vocês têm agulha normal aí de bordar, vocês podem usar, tá bom? Mas eu uso uma comum mesmo, porque eu não trabalho, assim, ficando só bordando, bordando. Então, não preciso eu ter uma agulha. Devo ter em algum lugar aqui em casa. A gente usa bastante agulha, né? Deve tá em algum lugar perdida, mas tem importância não. Vamos usar a agulha que nós temos aqui, certo? Olha só, eu vou usar uma linha aqui, ó, colorida, uma linha mais grossinha aqui. Porque eu quero explicar pra vocês e pra vocês verem, tá bom? Então, ela vai ser um pouquinho mais grossinha aqui. Mas vocês usam a linha que vocês quiserem aí, tá? Eu sempre uso a mesma linha que eu faço o meu barrado de crochê. Olha só. Aí, eu vou fazer uma medida aqui, olha. Vou catar a minha linha, vou fazer uma medida, vou fazer três vezes, olha só. Olha só, eu ponhei assim de longe pra vocês verem. Olha, chegou até aqui no final, olha só. Eu pego a minha linha aqui, olha. Eu vou pra lá de novo pra eu fazer outra medida, olha só, do mesmo tamanho. Eu pego lá, olha só, a minha linha. Vou de novo pra fazer minha outra medida, pra fazer as três medidas, certo? Fiz minhas três medidas, olha só. Tô aqui com a minha linha, olha só. E as minhas medidas ali, olha só. Aí, aqui, olha, eu dobro ela aqui, olha só. Tenho linha pra cá, né? Tá no novelo, olha só. Eu dobro ela e vou fazendo assim, olha só. Certo? Olha só pra vocês verem. Eu tô usando a linha que eu deixei aqui, olha. E tô usando mais... Eu vou dobrar com a linha que ainda tá lá no novelo, olha só. Assim, ó, pra ela ficar nessa dobra assim, certo? Olha só. Aí, o meu novelinho tá ali, olha só. Pra não ter dúvida. Olha aqui, agora eu posso cortar. Olha só. Eu fiquei com ela feita as três medidas, assim, né? Mas, e depois, eu ainda dobrei ela grande, olha só. Olha só. Como ficou. Certo? Aí, ficou tudo assim e vai ficar com uma dobra assim, ó. De duas dobras. Aqui, agora, eu posso pegar aqui a minha ponta e eu coloco na minha agulha, olha. Minha agulha tem um... O... A aberturinha dela aqui, opa. A aberturinha dela aqui é maiorzinha, olha só. Aí, eu coloco aqui na minha agulha. Certo? Olha só. Eu coloquei na minha agulha, olha. Ela tá dobrada, olha só. Olha. E aqui, ó, embaixo, eu fiquei, ó, com ela dobrada também, ó. Normal, ela dobrada, eu coloquei na minha agulha. Olha só. Tá dando pra entender? Olha só. Agora aqui, ó. Olha. Quando é no meu tecido, eu prefiro fazer sem ter a bainha aqui, tá? Pra depois a gente fazer a bainha assim, daí ele fica mais certinho. Mas, se vocês já tem o tecido e vocês já tem bainha, se tiver já a bainha, é só vocês esconderem por aqui por baixo. Certo? Só vocês esconderem aqui. O meu não tem bainha, então, deixa eu... Vou fazer aqui, ó. Eu vou introduzir aqui, ó. Como se eu já fosse fazer o meu bordado, se fosse o meu pano. Pera aí, deixa eu trazer um pouco mais perto pra vocês verem. Como se eu fosse bordar aqui, olha. E eu já tivesse. E depois, eu vou fazer a minha bainha, certo? Olha só. Eu introduzo a minha... Opa! Introduzo a minha linha aqui, ó. Minha agulha e minha linha. Aí, ó. Como ela já tem esse negocinho aqui, ó. Aí, eu introduzo aqui. E vou fazer um tipo nozinho. Olha só. Aí, já fica aqui. Porque depois, quando a gente fazer a bainha, ele vai ficar certinho. Olha só. Daí, ó. Eu vou colocar a minha agulha pra o lado direito que eu vou trabalhar. Olha só. Certo? Pronto. Agora, já tá aqui, ó. Minha agulha. Minha agulha e minha linha certa aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais perto pra vocês verem direitinho. Olha só. Agora, a gente vem... Vamos trabalhar pra cá, ó. Eu tô com a meu... Tô com o meu tecido aqui. E a gente vamos trabalhar pra cá, certo? Pra esse lado aqui. Certo? Então, olha. Eu introduzi a minha linha ali, olha só. Aí, aqui, olha. Eu pego aqui, ó. Mais ou menos uns seis. Olha só. Uns seis fiozinhos. Vamos ver se tá dando pra ver. Acho que tá dando. Olha só. É mais ou menos uns seis. Eu não sou muito de ficar contando, não. Mas, olha só. Acho que deu pra ver, ó. Seis fiozinho. Certo? Olha ali. Mais ou menos uns seis. Então, daí eu faço assim, olha. Ó. A minha linha tá aqui pra baixo, olha só. Eu introduzi a minha agulha pra cima, olha só. Introduzi desse lado pra cá, olha só. E foi pra cima, olha. Agora, eu vou lá, ó. E passo a minha linha assim. Certo? Olha lá. Agora, eu pego assim, olha. Eu introduzo. Olha só. Eu venho de novo nesse sentido. Eu tô vindo pra cá, certo? Olha só. Eu venho aqui, ó. E meço mais ou menos daqui, ó. Um seis fiozinho. Aí, eu não vou lá pra cima. Aí, eu venho pra o meu lado, olha só. Eu deixo a minha linha lá em cima. E venho pro meu lado, olha só. Aí, eu puxo. Pra ele ficar assim. Presta atenção pro fiozinho ficar assim, certo? Olha só. Aqui no começo é meio chatinho, mas depois que pega, é bem rapidinho pra fazer e bem legal em cima. Olha só. Deixa a minha linha aqui nesse sentido, olha lá. Vou ali de novo, olha só. Introduzo a minha agulha. Pego meus seis. E olha só. A minha agulha vai lá pra cima, olha lá. Certo? Olha lá. Puxa a minha linha, minha linha. Dá uma seguradinha aqui, ó. Pra o fiozinho não enrolar muito. Pra ele ficar certinho. Olha lá. Aí, se dá uma seguradinha assim, ó. Daí, os fiozinhos ficam certos, olha só. Assim, o fiozinho fica certo. Aí, dá uma puxadinha bem de leve, pra não ficar muito... O buraco muito grande aqui. Aí, eu introduzo aqui de novo, ó. Pego de novo meus seis fiozinhos. E venho com sentido com a... Ó. Uma vez, a agulha vai pra lá e a outra vez a agulha vem aqui pra baixo. Olha só. Agora, a agulha veio pra baixo. Olha só. Segura lá, ó. Pra linha não enrolar. Certo? Olha lá. Agora, a minha linha tá aqui pro lado de baixo, olha só. Vou introduzir lá e pegar meus seis fiozinhos. E vou introduzir minha agulha pra lá, pra cima, olha só. É muito legal de fazer. Olha só. Dá uma viradinha assim, ó. Dá uma seguradinha assim, pra linha da gente não enrolar. Pra ele ficar sempre meio certo aqui, ó. Olha só. Pra não dar essa enroladinha. Deu a enroladinha, vocês dão uma consertadinha aí, ó. Pra ele não ficar enrolado. Opa. Meu, deu a enroladinha aqui, ó. Tá vendo? Vocês dão uma ajeitadinha aí. Não é sempre que enrola, não. Mas, de vez em quando, dá uma enroladinha. Olha só. Agora, a nossa linha tá lá, pro lado de cima. A gente introduz aqui, ó. Introduz a nossa agulha e pega nosso fio ao contrário, ó. Pra cá, ó. Puxamos. Olha lá. Nossa linha tá pra baixo. Vamos pegar os nossos fios. E vamos pra cima, olha lá. E assim, a gente vamos trabalhando até o nosso final. Olha só. Bem interessante que fica, olha só. Eu gosto de fazer... Eu gostei de fazer esse... Eu aprendi, falei assim, deixa eu já trazer pras meninas aqui. Fazer também. Olha só. E a nossa linha dá certinho, ainda sobra um pouquinho de linha. Aí, vocês vão ajeitando. Vão puxando e ajeitando aí, ó. Pra ele não enrolar. Olha só. Introduz a nossa agulha pra cima. Opa. Às vezes, dá uma enroscadinha nas linhas. A gente dá uma consertadinha, ó. Coloca o dedinho na frente, assim. E ele vai se ajeitando, olha só. Certo? Espero poder ajudar vocês. Espero que vocês gostem. Pra vocês fazerem aí também nos paninhos de vocês. Olha só. Pra cima e pra baixo. Quer ver? Pra vocês verem que é um pouquinho mais rápido. Olha só. Às vezes, é... O chatinho é ficar contando fio. Aí, às vezes, eu pego aleatório, sabe assim? Sem contar fio. Porque eu não tenho muita paciência de ficar contando fiozinho, não. Mas, se vocês querem certinho, certinho, pode contar os fiozinhos aí. Pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Olha só. É só pra fazer um... Ah, pra ficar bonitinho os nossos panos. Quer ver? Deixa eu mostrar as pecinhas na base branca. Olha só. Como é que tá ficando. Vamos ver se dá pra vocês... Pra focar, pra vocês verem direitinho. Olha só. Fica um é um... Ai, não sei. Deixa eu dar uma viradinha aqui ao contrário. Pra vocês verem. Olha só. Como que fica. Aí, deixa eu mostrar no branco pra vocês verem como é que ficou no branco. Não, eu vim mostrar no verde primeiro. Olha só. Pode ser em qualquer tecidinho. Olha só. Esse daqui é em sacaria. Sacaria bem... Bem inferiorzinho. Olha só. Como é que ficou. Olha só. Vamos ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Olha só. E aí, eu fiz ele aqui, ó. No branco também. Olha só. Bem de pertinho pra vocês verem. Olha só. Esse daqui eu fiz ele um pouquinho maiorzinho. Olha só. Não tá com seis fio. Tá um pouquinho maiorzinho. O fio. Olha só. Espero poder ajudar vocês. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho. E vocês fazem o de vocês aí. Certo? Olha só. Fica bem legal. Espero poder ajudar vocês. Então, vocês façam aí na beiradinha do tecido de vocês, olha. Só que eu vim trabalhando assim, né? Eu virei pra vocês verem. Eu vim trabalhando assim, ó. Eu fui trabalhando assim. E aqui eu tô virando pra vocês verem como é que vai ficando. Certo? Espero que vocês gostem, que vocês façam de vocês aí também. Ah, e já estava esquecendo de mostrar o avesso, né? Porque quando eu vejo as pessoas bordando, eu fico doidinha pra eu ver o avesso, né? Pra ver se tem avesso perfeito aí, pra eu aprender também. E nunca elas mostram o avesso. E eu voltei pra mostrar o avesso. Olha só o avesso como é que fica, olha só. Certo? Esse fica um avesso perfeito, olha só. Então, tá. Tá legal. Olha só, voltei só pra mostrar o avesso, porque ninguém mostra o avesso, né? Certo?